Música Então, vamos fazer magia hoje no Alentejo. Já tiramos a máscara. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a Estremôs. Acho que, se eu disser que o Alentejo tem uma terra mais bonita que a outra, ia mentir, porque Portugal tem uma terra mais bonita que a outra. E eu sou uma privilegiada por vir ao Alentejo agora, assiduamente, porque é lindo, fantástico e quero que vocês, telespectadores aí do outro lado, venham conhecer comigo hoje a Quinta do Carmo, na Aldeia da Glória, em Estremôs. Para mais uma edição de vinhos de Portugal, fantásticos, alentejanos, aqui, para vós, na Camões Rádio TV, onde vocês nos quiserem escutar e ver. David, junta-te a mim. Dá uma canção assim. Estás bem. Bem-vindo novamente. Obrigada. És um querido. Obrigado por terem vindo. Eu acho que podemos tirar isto de dar um bocadinho de calor. Hoje está, hoje está ameno. Estamos a bater nos 30. É verdade. Mas isto é 30 sem o fator calma. Sem o fator calma. O fator calma está sempre embutido aqui nesta propriedade. O fator calma, já sabes. Então, debaixo destes sobreiros fantásticos é que se comia um belo piquenique. É mesmo. Aqui, bem-vindos à Quinta do Carmo. Esta que é uma das propriedades mais importantes do Grupo Bacalhoa. Nós aqui na Quinta do Carmo, que já é uma propriedade que data do século XVII, já do tempo do D. João IV, reza a história que construiu esta propriedade a Herdade das Carvalhas, como é o nome oficial, que promou a sua das damas da corte, com o objetivo principal da produção de azeite, de vinho, de gado. E sempre foi, ao longo dos séculos, esta propriedade, o objetivo principal, ser uma propriedade agrícola. E assim foi até os anos 80, em que, na altura, Bacalhoa Vinhos de Portugal, conhecida como JP Vinhos, se aliou ou se conjugou com a família Lafitte Rothschild. Aqui houve uma parceria. Ah, os franceses, sim. Estão em Napa Valley também, sabias, com o Opas One. E aqui, o que é que eles fizeram? Então, fizeram uma parceria que levou o nome da Quita do Carmo internacionalmente. Sim. E nós continuámos esse projeto. A partir de 2008, a família Lafitte Rothschild decidiu deixar essa joint venture e nós tomámos o rumo completo desta propriedade. E isso se envolveu o quê? Porque, na altura, o grupo Bacalhoa estava em crescimento. Já tínhamos aliados, já estávamos aliados à Aliança Vinhos de Portugal, que também tinham propriedades aqui na região do Alentejo. E o que é que aconteceu? Com esta fusão, em 2008, acabámos por ter três adegas nesta área do Alentejo, até Porto Alegre, Arraiolos, Terrugem, aqui Quinta do Carmo e Estremontes. Quinta do Terrugem é uma pomada. E aí, como estava a dizer, em 2008, decidiu-se criar aqui na Quinta do Carmo o nosso hub alentejano, digamos assim, que envolveu milhões de euros de investimento, ou seja, nós aqui fizemos o top-notch winery, digamos assim, onde fizemos vários investimentos. O nosso personal lab. É, mesmo. E aqui o que é que fizemos? Foi um grande investimento a nível de equipamentos, que vamos ver agora a seguir, e novas técnicas de produção que fomos evoluindo e continuamos a evoluir a esse nível, tanto no Terrugem, com vinhas velhas, muito velhas, daí a dificuldade de se produzir esse vinho todos os anos, nos últimos 20 anos... Eu preciso de mais umas caixinhas, desculpa lá, não é? Isso é garantido. Só para terem uma ideia, nos últimos 20 anos fizemos esse vinho seis vezes. Uau, uau, até mesmo esporadicamente. É, é uma vinha não regada, são castas autóctones e não é fácil. Mas sabes, David, eu quando entrei aqui, sei que esta parte, hoje os nossos telespectadores estão habituados a uma parte mais palacial, mais casas lindas, colossais, tudo muito bonito, onde o comendador põe a mãozinha. São coisas fantásticas. Hoje vamos mais para a parte técnica, mas o GPS diz-nos, Quinta do Carmo vira-se ali e eu disse assim, opa, mas isto é um caminho de cabras. Ainda bem que o carro é todo do terreno, mas não obstante, eu cheguei ali e disse, mas não, perdes o caminho. Comecei a tirar fotografias e queria que os colegas fizessem uma imagem, que nos abandonassem por breves instantes, fizessem só assim, uma rodada. Um 180 graus. Um 180, nem é preciso um 360, um 180. Façam assim e percebam que onde o comendador põe a mão há cores. Sim. Há pessoas que espalham perfume, ele espalha cores. Sim, é isso. E eu achei tanta piada, porque blocos de mármore imensos, que aquilo, se cair em cima de uma pessoa, é a sepultura, de várias pessoas, inclusive, que isto deve ser pesadíssimo. E eu achei uma piada tremenda. Não, não, vamos demarcar a propriedade com cor. Guilherme, já podes vir para o pé de nós. Isto é uma influência. Lindo. É o comendador aqui. O nosso programa de enoturismo, que ele deu início, em 2007, sempre teve o lema Arte, Vinhos e Paixão. Sim. Pronto, aqui estes blocos que vocês veem aqui foram influenciados por um, foi uma influência de um artista, Hugo Rodin, que fez o mesmo no meio do deserto de Las Vegas, com sete pilhas iguais assim, semelhantes a esta. E nós decidimos, olha que boa influência, e porquê não utilizar isso no montado alentejano? Que esta é a paisagem típica do Alentejo. Temos aqui, para vocês terem uma ideia, nós, esta propriedade, quase metade, cerca de 400 hectares, é só sobreiros, ok? A árvore preciosa, a árvore preciosa. É, a árvore mais protegida em Portugal. A nossa cortiça. E aqui, o que é que nós fizemos? Foi pintar com diferentes cores o famoso recurso natural, que é o mármore, aqui desta região. Há algumas destas peças. Bem, tem a cor do Sporting, já estou satisfeita. Tem, tem. O resto é conversa. Mas o Benfica fica por cima disto tudo, não gostei nada. Mas ali já está em terceiro lugar. Mas ali já está em terceiro lugar, para ficarem contentes. É aleatório. E aqui, o que é que acontece? Nós aqui estamos a falar de pedras com aproximadamente 20 toneladas cada. Pois isso vai. E o objetivo é fazermos aqui a interação com a arte contemporânea, com a paisagem típica alentejana. Com o produto natural, o produto que a terra vos dá. Então vamos entrar. Vamos. Bem-vindos aqui à nossa adega. Obrigada. A nossa adega, uma das adegas mais evoluídas do grupo, com uma capacidade média anual que ronda os 3 milhões de litros, dependendo da colheita. Aqui as colheitas são bastante difíceis. Isto porquê? Porque, por exemplo, entre 2013 e 2017 houve grandes períodos de seca. Não se conseguiu produzir muito vinho, mas sempre vinho de alta qualidade. Com qualidade. Porque aqui conseguimos garantir a qualidade do produto. Ou seja, estamos a falar aqui, por exemplo, destes depósitos de 20 mililitros, que temos ali alguns de 50 mililitros, e são todos com temperatura controlada. Ou seja, isto permite-nos o quê? Nós recebemos a uva nos nossos degões, são prensadas, conseguimos baixar a temperatura das uvas, no caso dos brancos, e fazer vinhos brancos de alta qualidade. Neste lado, depois temos, como podem ver, isto é tudo a nossa adega até ao fundo. Esta secção principal onde nós estamos é a secção dos brancos, dos vinhos brancos. Todos estes depósitos de inox têm números, códigos, pronto, para nós podermos fazer o vinho. Também para poderem perceber onde é que, em que anos estão. Para também perceber, e isto envolve uma logística muito grande, ok? Desde a fermentação, nomeadamente aqui, os brancos fermentam aqui uma, uma semana e meia, duas, dependendo da casta, dependendo do tipo de vinho que queiramos fazer. Depois, os vinhos de topo de gama também, às vezes, terminam a sua fermentação dentro de barricas novas, do carvalho francês. Ah, sim. Sim, e aí, por exemplo, a Quinta do Carmo Reserva Branco, que é esse vinho que está mais intenso. É bom esse vinho também, sim. Aqui deste lado, vamos passar à parte dos tintos. Esta parte, este núcleo, que é o centro do edifício, é a parte mais antiga. Isto vocês vão ver aqui, são depósitos de cimento, conhecidas no passado como as ânforas argelinas. Sim, sim. As ânforas enormes, quantos litros levam? 25 mil, ok? Começa nos 25 mil, porque depois há ali umas que têm 20 mil, 200 e pouco, 20 mil, 600, por causa da construção. O que é que acontece? No Alentejo, as adegas mais antigas ainda dispõem destes equipamentos. Estão fresquinhos, fica o vinho fresco. São grandes paredes, grandes paredes. E aqui, a parte tecnológica é o interior do depósito, é forrada em hipocito. O refecimento. Sim, que é para evitar as contaminações, que era o grande problema destas ânforas. E aqui, estamos a falar para os vinhos, por exemplo, o tal Dom Martinho, nós utilizamos estes depósitos de inox e também estas ânforas argelinas. Porquê? Porque o vinho ganha uma frescura natural própria e são vinhos para consumo mais imediato. Pronto, e tudo isto são depósitos de inox, pode-se ver a diferença de temperatura, no mínimo 5 graus. Tão fresco aqui, tão bom. Aqui é uma diferença imediata. Eu acho que vais buscar os cozinheiros e comemos aí aqui. Também já fizemos aqui eventos. Trazemos um copinho de vinho e vamos tirando. Um dos nossos pontos altos. Trancadinho. Ai, os barris colindos. Aqui é a nossa sala antiga. Sabes, eu na Califórnia também visitei um winery assim. E que tem a pedra típica. Também para refrescar. Para preservar a temperatura. Sim, sim, sim. Tudo isto tem uns, não sei qual, não é? É, é isso mesmo. Aqui é onde nós temos os nossos tintos de alta qualidade. Olha, eu vou levar um barril deste às costas. Na minha burra, posso? Eu normalmente nas visitas digo que quem conseguir levar às costas pode levá-lo para casa. Desculpa, primeiro vamos assim a dribolá-lo. Desculpa lá, ainda não me vi nada. Ainda vou devagarinho, devagarinho. Chega à burra, monta-se, não é? E isto aqui, na vália é arrebolar. Tem que levar mesmo às costas. Então não. Senão esse era fácil. I was cheating. Sorry. E aqui, estamos a falar dos nossos topos de gama. Estamos a falar de barricas com 225 litros de capacidade. Fantástico. O Quinta do Carmo reserva tinto. Estamos a falar do Quinto do Carmo. Onde é que esse está? Que esse vai mesmo arrebolar. É, é de 2003, é tão bom. Aquilo é muito delicioso. Ó Paulo, vamos levar um. Vamos? Ele diz que sim. E temos depois o T de Terrugem, que também mora nestes. Ah, mas eu estou leve dois desses. Não, são estes aqui. E se repararem, as barricas são diferentes. Ah, sim. Tem estas barricas em verga, protegidas. Que isto é uma forma também de distinguir cada barrica. Claro que sim. Todas elas estão numeradas. E é uma forma também de controlarmos a qualidade do produto. Carvalho francês. Sim, sim. Todas elas utilizamos atualmente aqui nesta propriedade. Mais é que livre de equipamentos. Ou seja, semары do assunto. Ou seja, sem dúvida. E úsas serendidos. Ou seja, sem dúvida. Também consegue kaloät. used sem dúvida.